Por favor, vamos lá, fuzil. Vamos lá, então. A queda foi de 4,60 para 5,57. Aê! Caiu bem, hein? Queda clara. Queda clara. Tá no posto. Queda de um real, hein, quase. Aí, aqui também, ó. Gasolina aditivada caiu para 5,67. Devia estar custando 1,10. Ah, premium. Eu aconselho a premium. A premium aditivada... Essa é boa, 7,89. Tá barato, você vem com 10 conto aqui, você enche o tanque de uma tonquinha do seu filho. E o diesel, os caminhoneiros aí, não tem do que reclamar. Baixou para 5,89. Baixou bem. Olha, muitas quedas de preço. Então, tá aqui, ó. Baixou. A única coisa que aumentou o preço foi a ducha, 14,99. A ducha tá cara. Isso não pode aumentar o preço. Não pode. E o pretinho também. Aí não dá. Aí a gente... Aí o gigante... É, o pretinho também. Aí com o pretinho é 19,99. E carro pequeno, 46. Aí não dá. O gigante tem que acordar. É isso aí. É carro pequeno. Olha, olha. Então não pode. Então a gente... Isso é um absurdo. A gente não admite... Olha a vida boa ali, ó. Olha lá, olha lá. O que que tá lá? A gente aqui, ó. Atendendo reclamações aqui, ó. De cliente. Todo mundo reclamando dos aumentos. Tudo bem, simpática? Tudo bem. Manda um beijo. Manda um beijo aí pra toda a galera, viu? Boa. Galera, viu? Qual é a promoção? Quem que tá aí? Olha ele aí, ó. Uma salva de palmas. Olha lá, ó. Nosso mestre. Tarnal. O nosso professor. Um beijinho assim. Olha. Cadê o seu Fernando? Um grande abraço e uma boa tarde pra aquela bancada maravilhosa. Especialmente para o meu ídolo, Morgado. Aê! Eu sou seu fã, seu Fernando. Os demais são bons meninos, mas o Morgado tem uma certa... Sabe do peso. Tem uma certa... Como é que se diz? Banha. A felicidade dele ter me trazido no meu passado, no tempo, do Gordo e o Mago. Gordo e o Mago. Gordo e o Mago. O senhor e ele. Não. O Gordo e o Mago, naquele tempo, eu assisti. No desenho. Sabe assim? No cinema mudo, meu amigo. E depois... O desafio tá de pé, o senhor contra o Morgado? Olha, de minha parte não tem problema, mas eu respeito a palavra do meu querido ídolo Morgado. Aê! Boa! Estamos jogando. Parabéns. É uma disputa de 25 metros. Pois não, pois não. Pode completar, depois eu passo aqui a informação. É uma disputa que ele vai... Não, é que eu tô vendo o senhor... É você, Emílio. Não, não, é você. Eu vou ficar... Não, é você. Por causa do delay. É você. Eu sei que tem um delay. É a Sanduíche. Hoje tá... Você. Não, é que... Não, eu acho que sou eu. É que o rapaz aqui tacou. Não, é você. Respeito o Emílio, cara. Não, é você. É que tem um delay, tem uma demora, é complicado. Não, deixa ele. A boquinha de delay. É que... É que... Não, mas deixa. Deixa. O rapaz... O Emílio tá falando. Eu tô falando. Eu acho que agora a gente... Mas vai de quê, Emílio? Um pouquinho de delay tá terrível. É o delay. Você fala, tem uma sanduíche. Mas vai do quê agora? Não, vai, vai, vai. É, porque quando vocês começam a falar, aí... Demora por um... Não, pode ir. O rapaz tá... Mas vai do quê? Para de falar, Emílio. Mais fuzil, o que que tá acontecendo? O rapaz tá com o olho aqui, mechado, aqui. Mas, meu Deus do céu, inferno. Até chegar aí e voltar, vocês já começaram a outra frase, irmão. Eu só quero fazer uma pergunta e não vou parar de falar pra vocês. Ó, o rapaz tá com o olho aqui, mechando. A gente tá vendo uma tristeza no olhar dele, tá cabisbaixo. É, aí a gente acha que morreu alguém da família, não, né? Você só foi abastecer o carro, né, irmão? É, o preço da gasolina tá impossível, não tá dando pra pagar, não. Você meteu quanto ali no carango? Ah, foi 150 reais, mas é o que deu agora, né? Mas tá difícil, tá difícil. 150 foi o quê? Uns 50, 60 litros, não? Não, bem menos, bem menos. Deu 30 e poucos. Não, mas baixou. Mas é o seguinte, alguns jornais só variam. Não, o preço da gasolina tá caro, mas baixou. Ah, baixou não sei aonde, né? A gente perdeu a refinaria na Bolívia, perdeu a refinaria nos Estados Unidos, em Passadena, construindo refinaria pra outras ditaduras aí. E aí, a gente não era autosuficiente de petróleo? Como é que faz? Como é que funciona isso? É, mas não precisa abastecer o carro, dá pra lavar o carro. 14,99 é melhor lavar o carro do que abastecer, pelo menos o preço tá mais em conta. Lá vai ter que empurrar pra garagem de volta, né? Porque dirigir não dá, gasolina não dá. Chega, né? O gigante acordou. Acordou, acordou e voltou a dormir, pelo jeito. Tá vendo aí, ó, tá vendo? Você fica falando aí. Quer falar alguma coisa, é melhor. Você quer que eu vou pra Sog? Não, porque fala também. Eu já vou pra Sog, se você quiser também. Não, peraí, peraí que você tá grosso. Não apareceu ninguém na promoção? Promoção tá fraca, hein? Xibiu, vamos fazer a promoção com o Lindo. Ganha um beijo do Lindo. Não precisa. Não, vamos fazer essa promoção. Eu deixaria o seu Fernando no lugar do fuzinho. Pode aparecer que eu dou. Eu dou o beijo, pode aparecer que eu dou o beijo. O Lindo pode dar o beijo aqui no posto, é só você lançar a promoção. Qual o problema de eu dar um beijo? Não é o Lindo que vai dar o beijo? Eu dou. Muito bem, fuzinho. Não precisa ficar chateado. Não, não é chateado. É porque eu fico chateado. Um boquinha de bomba. Olha o Lindo. Lindo. Porque ele é mais bonito. Ele é mais bonito. Ele, olha lá. Olha o cara. Olha o cara como é e olha como eu sou, mano. Trabalho no bar, mas enfim. Pô, com essa voz você podia ser o ocultor, irmão. É o Batman. Nós estamos atrás. Aí a comparação. Nós estamos atrás do... Parece Coringa, pô. Tá mais pra charada. Vai, fuzil, fala. Olha lá. Olha lá, um boquinho de chibiu. Olha lá. Eu ouvi. Eu ouvi. Tem promoção. Tem promoção. Chegou. Eu ouvi alguém. Chegou. Chegou. Aí, uma criança ainda, olha. Tá vendo? Olha o que você faz. Olha o que você faz com as novas gerações. E aí, tudo bem, meu colega? Qual que é a senha? Fuzil, boquete e bilbo. Aê. Ganhou um picolé também, o menino. Ganhou um picolé. Ganhou um picolé. É isso, da loja de conveniência. Deixa eu dar a volta. Dá o picolé pra criança. Manda ele escolher. Deixa eu dar a volta pra falar com o pai. Escolhe o mais caro. Como é seu nome? Geórgio. Ô, Geórgio. Deixa eu te falar. Não, não vai. Vai pegar o picolé de fruta, que é dois e três. Não, pega o mais caro. Pega o mais caro. Vou abastecer. Eu vou ganhar. Meio tanque. Não tá valendo, ó. Tá valendo. Então para lá, mano. Vamos pegar o sorvete. Entra com o cigarro mesmo. Tá certinho. Meio tanque de gasolina premium. E um pacote de Malboro. Pro pai. Pro pai e um pacote de Malboro. Porra, velho. Coisa chata, mano. Pega um pacote de Malboro. Pegar o sorvete aqui pra dar pra... Sorvete pro pai e o Malboro pro moleque. Sorvete mais caro. Vou pegar o mais caro ainda, ó. Boa, boa. Pacote de Malboro. Ele nunca deu isso pra você, viu? Que? Ah, é. Obrigada. Não parece o filho. Não parece filho do lindo da Paulista, ó. Ele é bonito, ó. Parece filho do lindo da Paulista, ó. E você vai ganhar meio tanque aí? Demorou. É isso aí. É premium. Gasolina premium. Põe meio tanque pra ele aí. Premium. Premium, hein. Que gasolina premium? É 7,89, irmão. É essa aí. Pode meter meio tanque. Eu acho que se pôr gasolina premium nesse carro aí nem anda. Meio tanque dessa 7,89 aí. Tomara que... Tomara que enguisse o carro também, irmão. Se é pra dar premium, vamos usar a premium bom. 7,89, velho. Vamos agora. Mais um, mais um. Tchau. Chegou. Chegou mais um. Buzininha. Olha lá, buzininha. Não, não chegou não, eles... Não, cadê? Não, buzinou porque tinha um lébido ali que não saiu no farol. Não, eles só vêm uma valcar só. Não vamos lá, não. Fuzil. Muito obrigado. É isso, então. Valeu, valeu, então. Tiago Leifert, daqui a pouquinho aqui. Eu que agradeço. Eu tô indo pra ir. Sou fãzaço dele. Tô subindo aí só pra ver se o homem cheirou. Então, vamos filmar você subindo a pé. Vamos. Tem uma rampa? Tem. Tem uma rampa difícil. Vamos lá. Agora vai ser a subida. Agradecer, senhor Fernando, também. Obrigado, viu, senhor Fernando, pela participação. Nosso ouvinte, nosso símbolo de ouvinte. Paulinha já está aqui. Chegou o nosso convidado? Já está aí. Nesse momento... Não, bota o fuzil lá subindo a rampa. Ah, sim, claro. Aí está ele, ó. Olha lá. Uma bela ladeira. A velocidade. Muito bem. As pessoas trocando de calçada quando vê ele. Exatamente. Corcunda. Agora que deu pra ver que ele é corcunda. Ele é muito corcunda. É. É o chibiozinho. É o gargamel. É o chibiozinho do Brasil. Muito bem. Um boquinha de Quasimodo.